É isso aí galera que acompanha o trabalho Emerson Brasa Music.com.br Tem aí vários banjos A pronta entrega aí essa semana aí Pra você tá comprando pela minha loja virtual É só entrar lá, você pode pagar até 12 vezes No cartão, beleza? Vamos começar aqui pelo banjo de 5 aqui Exclusividade Emerson Brasa Music Esse banjo aqui é de 5 centímetros Beleza? Fala alto, bonitão Só comprar lá pra ganhar até 12 vezes No cartão, mais um banjo aqui marfim Beleza? Madeira marfim clarinha aqui Como você pode ver Tem um outro banjo na madeira mais escura também Beleza? Então tem os dois tipos de banjo aí pra você tá comprando na minha loja virtual Emerson Brasa Music.com.br Esse aqui marfim Tá com o tampo escurecido aqui Beleza? E o celular tá tocando ali Tem mais um banjo aqui Caixa de 9,3 Banjo bonitão aqui ó Certo? Você pode ver o acabamento bonitão Banjo 9,3 aqui Maciço se eu não me engano Beleza? Que é... Tem a madeira especializada aí Não lembro o nome agora Mas tá lá na minha loja virtual Só entra lá Verniz acrílico 9,3 A pronta entrega Única peça, hein? Tem mais esse banjo aqui marfim Caixa de 10 também Banjo caixa de 10 Você pode comprar ele totalmente marfim Na minha loja virtual Emerson Brasa Music.com.br Aqui você vê a diferença Aqui Beleza? Dos banjos Banjo de 5 aqui É só entrar lá E comprar o seu instrumento musical Beleza? Valeu, valeu! Boa noite Boa noite